Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Bem distante É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a cura do inimigo Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo uma vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Você desse vento Se apura do inimigo contra ti Se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido e separado E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Eloim, El Shaddai, Anonai Adoro o nome dele Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso Toda sua dor ele vai ser Fazer-te um campeão Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero que não tem fim Dei te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos Os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer o retorno ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou vitória E é pra você aqui É pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder E o sudo da sua dor Ele vai ser Irmão em frente Socorrer Tirar da solidão Desespero que não tem fim Nem te fazer Não ser monte Tirar da noite Fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos Às vezes Vem só pra te sufocar Assim por retornar ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou vitória É pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe possível Tudo ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E que viu você chorar Sorrindo agora Vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Irmão pra você Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos repletem tristezas Vermelho de tanto chorar Caminha mesmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo A chorar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr Chega de correr Corre perigo Com essa dor Com essa dor No teu peito Saiba Pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando Jesus está olhando pra você Agora Somente Ele pode mudar A sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar O choro vai ter fim O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade E a felicidade Ela vem Ela vem Para ficar Jesus está olhando Pra você Agora Somente Ele pode mudar Sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar Hoje é seu dia E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem Para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Para chorar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no teu peito Saiba Saiba pra tudo Tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando Pra você Agora Somente Ele pode mudar Sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia Hoje é seu dia E tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade E a felicidade Ela vem Para ficar Fica Amém. Quando Jesus voltar, que alegria será? Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será Quando Jesus voltar, que alegria será? Muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será? Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será? Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será? Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será Quando Jesus voltar, que alegria será? Muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será? Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será? Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Eu vou dizer aleluia, aleluia O choro da alma, é coisa que só Deus vê Tempos difíceis, que só Deus pode nos entender Choras baixinho, não tem ninguém pra conversar Angustiado, até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar, moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for E o vaso de valor Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a Tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso a te ter Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça, seu amor Não tenha medo, não tenha medo da tripulação Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Oh, 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 não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Oh, oh, não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Hoje eu estava me lembrando, como eu vivi antigamente Não havia aceitado a Jesus, eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito, mas no fundo eu sabia E o homem que não conhece a Jesus, ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo Trouxe a calma e acalentou o meu coração A solidão, ontem foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vezes eu vou caminhando, quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando, pois tenho a promessa E não há baleiras que possa me impedir É preciso acreditar, pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo, eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento, é uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Lá vem o vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo Quando trouxe a calma e acalentou o meu coração A solidão, ontem foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vezes eu vou caminhando, quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando, pois tenho a promessa E não há baleiras que possa me impedir É preciso acreditar, pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo, eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento, é uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar 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 Ele leva, Pai, as minhas intenções Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Toma um sinal que Tu estás neste lugar E às vezes não consigo nem falar Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Perdoa-me Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Medeiro Servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que é cá Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Lá tuas lágrimas, meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Deus, estou aqui Vim falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus, a mão no seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Salvação Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim Um dia Quanto sofrimento Foi ferido Também humilhado Por amor Por amor Por amor Ele sofreu calado Todos os momentos A realidade E pra isso E pra isso eu sei que só Jesus Toca Jesus Toca 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 fundo no meu ser Do seu amor O seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços Nos seus abraços E pra isso E pra isso E pra isso eu sei que só Jesus Dará solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa 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 Jesus Deixe Deixe A minha alma Pura Toca Toca Jesus Toca 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 fundo no meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços Nos seus abraços De poder Quantas vezes eu bati em tua porta Procurando um espaço Procurando um espaço Para entrar Quantas vezes te chamei Filho querido Minha voz tu recusaste escutar Sou a estrela da manhã Sou o princípio Sou o princípio E o fim Outras vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a manção Filho eu te amo Filho eu te amo Pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui Filho querido Você é importante Você é importante Para mim E ao mundo Trazer luz Amaste as trevas Estão sabendo Estão sabendo Abrir Meu coração Filho eu morri Na cruz E braços abertos E hoje você tivesse Salvação Todas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a mão Filho eu te amo Pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Domingo eu me Reluco Para sempre uma canção Para sempre uma canção Domingo eu me Reluco A CIDADE NO BRASIL Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Frente a frente com o Pai Só cantando assim Frente a frente com o Pai Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria 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 Eu vivi dentro de um calabouço Para sempre cantaria Para sempre cantaria Que estendeu a mão Para o Pai Para sempre cantar Para sempre cantaria Para sempre cantaria Para sempre cantaria Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte, como quem diz é o fim Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim Não tem mais, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair 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 Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estevi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu fui Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estevi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano A alma ferida coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já estevi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano A alma ferida coração quebrado Jesus consertou A alma ferida coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida coração quebrado Jesus consertou A alma ferida coração quebrado A alma ferida coração quebrado A alma ferida coração quebrado Não vou me preocupar Não vou me preocupar com as dificuldades Nem com a probabilidade Pois eu sei que eu vou conseguir Não vou me preocupar Não vou me preocupar com as circunstâncias Eu não vou dar importância Pois eu sei que eu vou conseguir Pois eu estou firmado na promessa E não há nada que impeça Quando esse Deus quer abençoar A porta que ele fecha ninguém abre A porta que ele abre ninguém pode fechar A porta que ele fecha ninguém pode fechar Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar E minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Quem sabe você pode estar aflito Há muito tempo tem pedido Mas a tua bênção não chegou Mas quero te dizer Fique tranquilo Jesus é o seu amigo E ouvi o teu clamor Queremos que seja no nosso tempo Mas o tempo dele é perfeito Mas o tempo dele é perfeito Na hora certa vai te abençoar Vai te abençoar Pois ele é perfeito Pois ele não é homem Pois ele não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que possa se arrepender Pois ele não é homem Para que minta Mas o tempo dele é perfeito E nem filho do homem Pois ele não é homem Para que minta E quem você pode estar aflito Vai te abençoar Eu vou receber Faço o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber